Música Quem tem carro sabe, estamos sempre sujeitos a imprevistos, como um vidro trincado ou um risco de leve no para-choque. Por isso vale buscar alternativas eficientes e o melhor, mais acessíveis para esse tipo de serviço. É o caso do Carglass Plano Alto, que oferece um pacote de cobertura para diferentes tipos de reparo, que inclui desde serviços simples, como a troca de faróis, até funilaria ou pintura rápida. Mas será que é mesmo vantajoso ter um plano de manutenção automotiva por assinatura, em vez de optar pela contratação avulsa numa oficina? O Carglass Plano Alto tem vários benefícios quando comparado à contratação de um serviço no balcão. O primeiro deles seria o acesso à nossa rede de prestadores. Nós temos mais de 35 lojas e mais de 800 afiliados no Brasil todo. Então o cliente não vai precisar procurar algum lugar para realizar o serviço. E o segundo vai ser o valor que ele vai ter que pagar na ocorrência de uma eventualidade. O preço mais em conta do que um serviço avulso é um dos grandes apelos do Plano Alto, mas é ainda uma boa alternativa para quem não tem seguro contratado para o automóvel. Agora, mesmo oferecendo um custo acessível, não pense que o Plano Alto é bom apenas para quem tem modelos mais populares, como o Chevrolet Onix, por exemplo. O plano também garante a cobertura de carros de maior valor, como o Corolla e BMW X1, só para citar alguns. Ou seja, basta colocar na ponta do lápis para ter uma noção do quanto é possível economizar ao optar por esse plano de reparação. Por exemplo, o cliente que tenha contratado o Carglass Plano Alto completo para um veículo Corolla, quando ele precisar fazer um reparo de parabrisa, que é aquela pedrinha que danificou o parabrisa, mas ele ainda não precisa ser substituído, ele pode acionar e ele não vai ter nenhum valor de coparticipação. Ao contrário que ele pagaria cerca de R$ 150 no mercado. Já se ele tiver que substituir o parabrisa ou se ele tiver que trocar um farol, ele vai pagar R$ 200 de coparticipação para cada peça trocada, enquanto no mercado ele pagaria cerca de R$ 2.000 no preço de varejo. Já quando ele teve algum dano em alguma pilastra, ele arranhou o carro, um arranhado de 50 cm, ele pagará R$ 240 da coparticipação para a Carglass fazer a execução do serviço, enquanto ele gastaria cerca de R$ 750 no valor de mercado. Pegando o Toyota Corolla como exemplo, caso você precise contratar um pacote avulso, esse custo pode chegar fácil, perto dos R$ 5.000. Já para quem tem o plano alto, só vai ter que desembolsar 13% desse valor. E não é conversa de vendedor. E não é conversa de vendedor.